Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Pessoa Rapaziada, é o seguinte, estou de volta com mais gente pra vocês de Dragon Ball Legends. Vamos aqui pra conferir o novo banner que chegou recentemente pra gente na data de ontem, dia 19 de setembro de 2024. E chegou o BBLF, chegou uma galerinha e eu estou aqui pra comentar com vocês então sobre esse banner, né? Pra gente entender como é que está funcionando, beleza? Então sempre deslongo rapaziada, lembrando que o mesmo esquema da webcam que eu falei pra vocês, pra não precisar fazer tudo um trabalho de fechar a janela, ligar a luz, esquematizar certinho, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui então, fazendo esse esquema sem webcam, beleza? Mas eu sei que galera tem saudade do meu rostinho, né cara? Mas em breve ele está de volta aí, peraí que deu problema aqui, velho. Aí agora voltou rapaziada, então bora lá mano, sem muitas delongas. E partiu cara, veio as novidades da treminha. Eu sei que vocês têm saudade de mim rapaziada, do meu rostinho, né mano? Aguenta a mão aí velho, espero que vocês me entendam. Tá, vamos lá então. Cara, em questão de últimas novidades, se eu não me engano, é só esse banner mesmo que chegou. Teve alguns problemas no game aqui que eles confirmaram, né? Justamente dia 19 do 7 foi na data de ontem e provavelmente eles já conseguiram corrigir esses problemas, né velho? É ó, tá a investigação aqui, o Super Vedito, né? E cara, então, Super Vedito, eu não sei qual versão dele que é, beleza? Mas dá pra saber que é o Vedito Super Saadinho, né? Então já não sei o que tá acontecendo com o Cidadão. Ó, pra galera que tá em dúvida, cadê meus 250 Cristal que não chegou ainda? Vai chegar dia 23, tanto que aqui até fala, ó, que as recompensas serão distribuídas dia 23 às 3 da manhã pra gente aí. Fechou? Então, pra galera que tá perguntando, ah, cadê os 250 Cristal? Vai chegar em breve, tá? E vamos lá, cara. Chegou esse bannerzinho aqui então do Baby LF, né? Baby Vedita. E, cara, deu pra ver que você vai gastar só de mil e mil, né velho? Então vai ser meio complicado, hein? Vai ter que ter um cristalzinho bom na conta e se quiser investir. Ah, os três primeiros steps aqui são mil e o quarto step é grátis, beleza? Aqui temos os personagens, né? Cara, de LF tem o Baby, né? Baby Vedita. Tem esse céu aqui roxo que eu... Cara, já apanhei muito pro céu aqui pra falar pra vocês, beleza? Ah, quem mais tem aqui? O Tranks, né? O Tranks que troca pra Vedita. Lembrando que teve o equipamento único dele que chegou recentemente. Então, pra galera que conseguiu pegar ele, acho que fica até usado, né? Eu não cheguei a ver vídeo, né? Pra ver se ele ficou usado com o item, mas deve ficar assim. E o Zamasu, cara. O Zamasu também... Cara, quebrado, hein? Nossa, o Zamasu tá vindo praticamente em todo o banner, cara. Na moral, esse Zamasu LF aqui com o Zenkai ficou muito forte, velho. Mas ele tá vindo quase em todo o banner. Parece que no último vídeo que eu fiz de banner ele já tava, né? Se eu não me engano foi no Vedito, né? Ou foi no Vedito ou no Bodito. Então, um dos dois eu sei que ele tava lá também. Beleza, então vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem os detalhes aqui. Acho que aqui não tem como eu ver os detalhes, né? Se eu clicar aqui no personagem. É, não tem. Então vamos lá pro banner direto, né? E o que estão as novidades, né? Pois é, acho que é mais isso mesmo, beleza? Com a saída do aniversário. E agora vai dar uma... Como se diz, uma enfraquecida nos eventos. Né? Fazer o quê? É isso que a vida tem de melhor. Então vamos lá, então. Z Power List. Vamos ver os personagens que tem aqui. Beleza. Tá. Aí tem esse Android 16 que, se for o novo, a galera fala que ele é bem interessante. Aí tem o Android 8, beleza? O Jiren. Esse Jiren aqui é o que transforma, rapaziada. Se eu não me engano, ele é o que transforma. Ele é bem legalzinho. Tem também o Zamasu, que é um tanque tanto, né? Muito forte. Aí tem aqui o Goku Black Azul, que eu acho que já não é tão bom assim. Não sei se tem Zenkai. Não, na verdade, não tem Zenkai, não, velho. Não tem Zenkai, não. Nem ele, nem o... Como é que chama? Acho que chama Burran, né? A galera chama ele de Burran, essa versão aqui do Majin Buu, né? Aí tem aqui o Black. E esses daqui de baixo já tem Zenkai, né? Tem até o Shailong, né? Que ganhou Zenkai recentemente. Esse amarelo aí. Não sei se ele tá alterando o Godita, pelo menos um pouco, pela cor dele. Não sei, cara. Mas quem sabe seja interessante, né? Beleza. Tem a Panzinha, que é um ótimo suporte. O Android 17 aqui. Dá pra montar um timezinho de Android de ET ali, né? Se tiver o Super 17. Tem também esse Piccolo aqui, que é legalzinho. Aí tem essa rapaziada aqui pra baixo, né? Beleza. Acho que os mais interessantes são os que estão lá em cima, né? Esse Gohanzinho também é muito bom, cara. Esse Gohanzinho verde aqui. Beleza. Cara, tem bastante coisa, hein, mano? Nossa! Tem bastante personagem aqui. Caraca, né? É, então tem uns que até serve, cara. Pra bônus de buff de Zenkai, na verdade, né? Tipo esse Gohan aqui, por exemplo. Então, pode ser que seja interessante, sim, cara. Nossa! É um banner com bastante personagem mesmo, cara. E é o seguinte, rapaziada. Vamos ver os personagens rapidão aqui. Vou ficar aqui de novo. Deixa eu ver como é que funciona os principais, né? Os LF dos esquemas aqui, né? Tá meio dividido. Vamos ver o que ele tem de bom. Ultimate Arts, beleza? Especial Cover Change pra Strike. Ele anula o Cover Change. Anula, no caso, desvantagem de cor. Ele tem a Unique Gauge dele também, que eu não sei como é que funciona. Aqui mostra. Aqui mostra só personagens que tem a Unique Gauge similar, né? Se eu não me engano. Na verdade, personagens tem a Unique Gauge, né? Que mostrou ali. Esquema de, no caso, não deixar o inimigo trocar também. No Switch, isso que é interessante, né? Quando você quer focar em um inimigo só e já levar ele rapidão. Aí você usa, por exemplo, a carta verde, aí ele deixa o cara trocar. Se eu não me engano, é assim que funciona. Aí você vai, consegue finalizar o cara, entendeu? Quando você estiver com vontade de cor. Tem também Blast Armor, Counter, né? O Counter dele, cara. Não sei como é que funciona esse Counter aqui, hein? Não sei, velho. E ele tem esquema de dropar carta mais rápido. Aí aqui as tags do personagem. Merge, GT, Guerreiro Transformando, Regeneração, Sayajin e Powerful Oponente. Beleza. Pega bastante tag, hein, mano? Então, os personagens principais desse banho aqui, eu creio que vai pegar mais ou menos a primateca que ele. Vamos ver o céuzão rapidão aqui pra ver como é que funciona. Tá. Ele tem o Final Counter, que eu não sei como é que funciona também. Quem quiser tirar dúvida, eu agradeço, beleza? Tá. Ah, já sei como é que é. Beleza. Se eu não me engano, cara, ele explode, né, rapaziada? Ele explode e causa um dano final ali que vai pegar todo... Tipo assim, todo mundo do time inimigo, né? Que nem esses dois faz, o Tapião e o... Como é que chama esse cidadão aqui mesmo? O Pedrinho 47 aqui. Esqueci o nome dele, velho. Esse lixo aí. Beleza. Especial Cover Change pra Strike. Anula Cover Change. Tem um que gauge também. Não deixa o inimigo trocar. Ele tem cura. Também dropa carta rápido. E ele tem... Se eu não me engano, cara... Aqui tá Attack Up e Yellow. Beleza. Se eu não me engano, ele tá um aumento de dano contra o personagem amarelo. Tipo assim, mesmo ele tendo uma desvantagem de cor, ele tem um dano aumentado? Será? Pode ser isso, hein? Pode ser. Tá, ele é Android, Absorção, Regeneração, Futuro e Powerful Oponente. Beleza. Então ele pega duas tags junto com o Baby Vegeta, né? Regeneração e Powerful Oponente. Dá pra montar um timezinho com os dois juntos, né? Eu acho que é o melhor céuzinho que a gente tem hoje de dia, rapaziada. Se eu não me engano. Se eu não me engano, é o melhor personagem que a gente tem hoje de dia. No caso, versão céu, assim, eu falo. Tá, tem o Trunks e Vegeta, né? Dá um admin por cima deles aqui também. Ele é mais... Cara, ele é mais antiguinho, né? Especial cover change pra Blast. A Lula cover change. Ele tem esquema de reverter, né? Fatores de elementos, que é quando você troca de um personagem pra outro, né? Exemplo, o Trunks, ele é... Digamos que amarelo, né? Então ele vai tomar mais dano de personagem vermelho. Então o Vegeta provavelmente é azul, né? Ele vai funcionar como um personagem azul, se eu não me engano, né? E aí tem um esquema diferente também, beleza? O que mais aqui? Tag, slow starter e sinergia. Tá. Aí o Vegeta que troca, né? Tem assalte, strike back, sinergia e tag. Ele tem um caso especial cover change pra strike, né? Diferente do Trunks. Então, cara, eu creio que agora eles ficaram bem usáveis, mano. Moralzinha, né? Aí pega a Tech Future também. Dá pra montar um time com ele, com aquele Cell ali também, entendeu? Dá pra fazer uns queiminhos, cara. Tem God Kick também, ó. Interessante, velho. E as tags dos outros aqui mudam? Não, fica a mesma coisa especificamente, né? É, Vegeta, Transp, Sayajin 2, Sayajin, God Kick. É a mesma coisa. Pode crer. Legal, cara. Legal, moralzinha. Voltando aqui agora, rapaziada. Tem os Amassos, né? Que os Amassos você já viu como é que ele tá forte, né? Não precisa nem comentar muito. Depois que Gozenkai aí, você deixar ele upadão, cara. O bicho fica nervoso, hein, mano? O bicho fica nervoso. Vamos dar uma at-me por cima aqui, como é que funciona o esquema dele, né? Ultimate Art, Cover Change pra Strike. Anula o sistema de desvantagem de cor. Não deixa o inimigo trocar também quando ele usa a carta verde. Ataque up Sayajin, então ele dá mais dano em Sayajin, né? Tem o negócio de Best of Power também, que eu não sei o que que é. E Assault, né? Então, cara, ele é da hora, rapaziada. Aí é uma Powerful oponente também, regeneração. Dá pra montar um time bom, cara. Tipo assim, montar um time com ele, o Baby e o Cell, por exemplo, entendeu? Já dá pra usar também. Né? Então, os caras traz os banners meio que já visando isso aí, né? Visando a galera montar um time legal, cara. Eu acho que, tipo assim, o Baby, obviamente, não sei, cara. O Baby não é o melhor desse banner, né, rapaziada? Se eu não me engano, o melhor desse banner aqui, pelo top 10 que eu vi que os gringos fez lá, é o Zamas, né? Eu acho que o Zamas tá no top 10. Eu não lembro se eu vi o Baby lá no top 10, cara. Não lembro. É coisa que eu dei pra os comentários, se souber. Beleza? Mas os dois melhores do banner aqui, vamos por assim, os dois melhores do banner é o Zamas e o Baby mesmo. Terem que falar, não. Beleza? Tem uns personagens interessantes aqui, ó. Tipo o Zamas, o próprio Jiren que eu falei pra vocês aí. Vamos ver quando o Bu-Han ganhar Zenkai, como é que ele vai ficar também. Deve ficar muito forte pra usar, né? Junto com o Gohan novo lá, o Gohan Ultimate. Tem a panzinha também que é boa pra híbride também em saga from the movies. Legal, cara. Tem uns personagens interessantes aqui, tá? Então, isso aí, rapaziada. É as novidades, né? A novidade de hoje, praticamente, o vídeo ficou meio grande. Isso também me perdoou. É porque eu queria mais ler o personagem, analisar. Caso eu falo alguma coisa errada, que vocês me corrijam também. Beleza? E quando eu tiver dúvida de alguma skills, se caso a galera puder fazer uma boa pra nós, eu agradeço. Exemplo, Ultimate Art aqui, é tipo assim, é quando o personagem tem uma Ultimate. Se eu não me engano, né? O que mais aqui que eu tenho dúvida? O Couture, mano. Tipo assim, eu sei que o Godita, os 4x4, tem o Couture dele graças a Gaug, né? Agora, eu já não sei como funciona esse Baby aqui, mas ele é muito fera, rapaziada. Esse Baby aqui, caraca, mano. Fera, mas fera mesmo. Na moral. Então, é isso aí, beleza? Tamo junto. Até a próxima live ou vídeo. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Valeu!